Salve, rapaziada! Tudo certo com vocês? Seguinte, gente. A gente tá num momento importante da temporada. A gente tá num momento que a gente precisa ser humilde o suficiente e assumir que a gente precisa se reforçar. A gente precisa ser humilde o suficiente e assumir que a estratégia de manter o elenco não deu tão certo, até porque a gente não manteve tanto o elenco. A gente perdeu peças importantes, a gente perdeu numerosidade, a gente perdeu a capacidade de substituir um jogador com mais tranquilidade, que o reserva vai entrar e vai dar conta. O Atlético faz um campeonato brasileiro ruim. O Atlético não consegue manter o nível que ele tem nas Copas, nos principais jogos, no campeonato brasileiro. E isso preocupa, porque ano que vem é centenário e a intenção é estar, querendo ou não, na Libertadores no centenário, que é o grande sonho do Atlético. Essa temporada a gente pode conquistar Libertadores ou a Copa do Brasil e se classificar pra próxima Libertadores, óbvio, mas o mais certo é a gente se classificar via campeonato brasileiro, onde você tem mais garantias, né? Onde você tem mais possibilidades. E eu repito, pra isso o Atlético precisa se reforçar. Pra isso o Atlético precisa contratar jogadores. Assim, não é um jogadorzinho que vai chegar, não é o Zapeli que vai chegar e vai fazer acontecer. São jogadores. Jog-ga-do-res, no plural. Pra diversas posições. Ah, mas não dá pra contratar 10 jogadores. Não dá. Isso aí não dá. Mas 3, 4 pra qualificar esse elenco. Um zagueiro, um meia, um... Acho que na lateral esquerda a gente vai falar sobre isso daqui a pouco no vídeo. Mas quem sabe mais um atacante. Enfim, tentar encorpar esse grupo pra ver se a gente consegue ganhar mais jogos. Eu tenho sentido uma dificuldade muito grande do Atlético em ganhar jogos. Quando ele joga bem, óbvio, ele tá mais próximo da vitória quando ele joga mal. Mas não é garantia que ele vai ganhar. E quando ele joga mal, aí é muito menos a garantia que ele vai ganhar. Então, assim, de alguma maneira tá fazendo falta aquela competitividade do início do trabalho do Filipão, né? O início do trabalho do Filipão, o Atlético ganhava jogando bem, ganhava jogando mal. Óbvio, depois tudo se desfez. Não que eu esteja com saudade do Filipão. Longe disso. Mas aqui a gente tá pra falar sobre reforços. E não necessariamente sobre mercado, não necessariamente sobre Zappelli, não necessariamente sobre X, sobre Y, mas sobre reforços. E eu vou falar um negócio pra vocês, rapaziada. Eu vou falar um negócio pra vocês. Esse jogo contra o Fortaleza pode ter sido positivo em relação a olhar de maneira diferente pra alguns jogadores do elenco que eram basicamente ignorados. jogadores que foram jogar fora de casa, jogadores que foram jogar contra o Fortaleza, que a gente sabe que é dificílimo, e acabaram dando uma resposta maravilhosa. Uma resposta muito boa mesmo. Eu vou tentar falar um por um pra ter esse recorte, pra ter essa análise. E eu quero saber o que vocês acharam desses jogadores. Antes, vou pedir pra vocês se inscreverem no canal, deixarem o like. KTO, a patrocinadora do canal, lembra de usar o código 3 pontos. Ao se inscrever na KTO, vai estar me fortalecendo demais, 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 demais com o pessoal. É só apontar a câmera do seu celular, que o QR Code já te manda lá pro site da KTO. E é isso, like, comentário, todo esse processo que vocês sabem que ajuda bastante. Rapaziada, nesse jogo contra o Fortaleza, eu acho que o Atlético teve momentos muito bons na partida. Tanto defendendo, quanto atacando, quanto no meio campo. E eu quero começar falando de um cara que era um mistério, né? Até há poucos dias, o Kaique Rocha era um mistério. E assim, era quase sacramentado que o Kaique não teria oportunidade, que o Kaique seria uma peça que passou pelo Atlético, não jogou pelo Atlético, né? E algumas referências, até que o Kaique não tava indo tão bem nos treinos e tudo mais, que era um jogador que realmente, dentro de uma hierarquia, tava abaixo dos zagueiros que já estavam aqui. Só que o Kaique mostrou muito futebol, bicho. Atuação grande do Kaique Rocha. Atuação grande do Kaique Rocha. Kaique defendendo bem a área, sabendo usar muito sua capacidade física pra se impor em disputas dentro da área, principalmente disputas aéreas. Kaique bem por baixo, conseguindo defender bem em profundidade, conseguindo sair da zona dele ali e ganhar disputas contra o Lutheiro, principalmente, que era esse centroavante do Fortaleza. Então, naturalmente, era o cara que tinha o maior embate ali com ele, sabe? Aí, assim, acho que foi uma atuação grande do Kaique. Uma atuação, assim, eu posso ser utilizado. Eu acho que não tem dúvida que o Kaique Rocha tá na frente do Matheus Felipe. Se a gente vier mais uma partida, o Matheus Felipe entrando, o Kaique Rocha não, aí tá tudo errado mesmo. Aí tá tudo errado. Então, acho que, assim, é um cara que não soluciona a nossa zaga, não é um zagueiro de alto nível que a gente entende que o Atlético precisa contratar. E, provavelmente, de todos os nomes que a gente vai falar aqui, nenhum é solução. Mas eu acho que vários podem ajudar ao longo da temporada. E o Kaique é um deles, sabe? O Kaique, com certeza, é um deles. O outro eu quero falar do Vinícius Cauê, mano. Eu quero falar do Vinícius Cauê. Desde a lesão do Fernando, a gente sabe da necessidade do Atlético contratar um lateral esquerdo pra disputar com o Esquivel e tudo mais. Não dá pra ficar só com o lateral esquerdo a temporada inteira. O Vinícius, mano, fez uma partida muito boa. Muito boa mesmo, assim. Partida grande de Abner, partida grande de Fernando. Defendendo. Ganhou várias divididas do Marinho. Várias. Conseguiu se impor. Defender bem em profundidade. Entender bem a leitura. Saber deixar o Marinho mais longe da área possível. Acho que foi uma partida madura demais do Vinícius Cauê. Pra mim, o segundo melhor do jogo. E acho que, assim, é um cara que consegue construir bem de trás. É um cara que tem qualidade no passe, capacidade de se conectar. O Vinícius, assim, não é um dos destaques da base do Atlético ator. Um lateral que sabe ser construtor, mas sabe avançar também. Teve uma bola longa muito boa. Gostei muito do jogo do Vinícius Cauê, mano. Gostei muito, muito, muito do jogo do Vinícius Cauê. Aí você parte pro meio campo, né? O meio campo tiveram dois caras que já são velhos conhecidos, mas não vinham tendo o protagonismo que a gente imaginava que eles poderiam ter o Hugo Moura e Leonardo Cittadini. O Hugo Moura, a partida segura mais uma vez. Aquele jogo no Mineirão virou alguma chavinha no Hugo Moura que é difícil de entender, bicho. Que é realmente difícil de entender que chavinha foi virada, como essa chavinha foi virada. E o volante seguro ganhando disputas, fazendo uma leitura muito boa da zona, né? Porque era um cara muito de encaixe individual. Agora ele consegue fazer a cobertura dessa entrada da área com muita facilidade. Um cara que tem bom jogo, lançamento e tudo mais. O Léo Cittadini, pra mim, foi o melhor do jogo. Pra mim, o Léo foi o cara que eu brinco com vocês, né? O competitivo e tudo mais. E acho que o Léo é esse, cara. Acho que o Léo é esse jogador intenso. Acho que a intensidade define o Léo nos melhores momentos, nas melhores partidas. Um cara que sabe ser criativo, um cara que transiciona muito bem, ganha muitos duelos. Tem muita leveza de jogar pelos lados, jogar por dentro. Um meia muito intenso, muito dinâmico, sabe? Se o Terence tivesse um terço do dinamismo do Cittadini, o Terence seria o melhor do mundo. Se o Vitor Boiano tivesse um terço da competitividade do Cittadini, o Vitor Boiano seria o melhor do mundo. E é muito bom ter de volta esse cara que é acostumado a decisões. Foi um líder do Atlético no primeiro tempo, um líder técnico. Um líder pra tirar o time lá de trás. Gostei muito do Cittadini, cara. Gostei muito, fez uma partida muito boa. E pra terminar o RH, né? Um dos grandes mistérios recentes da torcida do Atlético também. Por que o RH não joga? Por que o RH não joga? O RH, eu senti que ele não é centroavante, mano. Desde que ele chegou no Atlético, se pensa muito no RH sendo esse último homem. Mas achei que o RH flutuou bem. Saiu bem da referência. Veio trabalhar com jogadores que vinham de trás. E trabalhou sempre dando um toque na bola com facilidade. Conseguia acelerar bem as jogadas. Se conectava bem. Acho que o time, como todo, se conectou muito bem. Mas o RH sempre procurava um companheiro. Às vezes nem era necessário pra trabalhar junto. Então, tem essa visão mais ampla. Esse jogo mais coletivo. Um atacante que, finalizando, assim, acho que não foi o forte dele. Exatamente porque essa capacidade de construir dele me chamou mais atenção. Eu tô curioso pra ver uma partida do RH com o Vitor Roque. Acho que pode dar muito certo, assim. Um flutuando mais, um mais fixo, sabe? E os dois se encontrando bastante o tempo inteiro. Então, assim, repito. Não são soluções pra nada. O Atlético ainda precisa ir no mercado. O Alexandre Matos ainda precisa se agitar. O Alexandre Matos ainda precisa se mostrar o tubarão do mercado que ele já se mostrou, inclusive, no próprio Atlético. Mas vou ser bem sincero com vocês que eu achei a atuação de um nível bem legal. E vários desses jogadores mostraram. A gente não é só isso. A gente pode ser utilizado. Contra o Flamengo, acho que nenhuma solução. Mas quem sabe, num jogo contra o Cruzeiro, porra, não tem o Esquivel. Cara, pode botar o Vinícius Cauê. Não tem o Thiago Eliana. Pode botar o Kaique Rocha. O elenco do Atlético é mais amplo do que se imagina. E até fica a dúvida, né? Porque alguns jogadores não receberam chances antes. É foda.